Sítio de agulha Olá pessoal, tudo bom? Humor com roedor aqui, o quadro de humor do bicho paulistano que pode ser mais pesado do que um bichinho desse se morasse no estômago e não aqui em casa, não é mesmo? E hoje o tema é vacina, mas antes um oferecimento de zoação podcast pois é, um podcast animal, informação animal de uma forma muito mais divertida com mais de 20 episódios sobre diversos temas ouça de onde estiver, até dando uma cagada, né? É bom que dá pra, né? Queria avisar que hoje o humor com roedor está igual meu amigo Marcos Farah bem pesado Dito isso, vamos começar É isso aí pessoal, a vacina chegou, mas não é todo mundo que está querendo tomar Meu pai, por exemplo, disse que ele não quer ser feito de cobaia Eu não queria decepcioná-lo, mas até a vacina chegar a nós Reles mortais, já vai ter muito mais cobaia do que jacaré por aí, não é mesmo? A prioridade, é claro, são os profissionais de saúde A gente já viu um monte de político furando fila, né? As duas vezes que eu tinha visto fila pra tomar picada foi quando teve o surto da febre amarela e uma vez na casa de swing Pra mim o que importa é a questão de saúde em primeiro lugar Eu sempre me cuidei Mesmo com 26 anos, eu já vou no proctologista, por exemplo Todo mês Tem que se cuidar, né gente? É desde os 12 anos que eu vou É desde que eu terminei a catequese Hashtag saudades Padre Jorge Eu avisei que ia estar um pouquinho pesado, né? Bom, vocês viram que mandaram um avião pra Índia pra trazer a vacina? Mas antes de mandarem, eles resolveram parar um dia pra adesivar o avião Olha só que legal Chegou lá um dia atrasado Já tinha acabado tudo Voltou pra cá sem nada Mas eu acho que o que importa mesmo é que ele voltou ali escrito Brasil imunizado, né? Tudo pago com o nosso dinheiro Essa piada é ótima Tem gente com preconceito da vacina porque ela veio da China Mas na hora de comprar aquele carregador piratão Aquelas varda do Alibaba que leva 5 meses pra chegar Aí quando chega, você abre e você vê Meu, tem nada a ver com aquilo que tava no anúncio que você comprou Aí tudo bem, né? O problema é a vacina Pra mim é óbvio que uma vacina venha da China Afinal de contas, o vírus veio de lá É tipo quando você faz merda e sua mãe fala Sujou, limpou Só com o chinelinho aqui, né? Esperando Que o vírus veio da China é um fato Mas existem várias teorias Dizem que surgiu no laboratório Aí já viram duas versões A versão acidental E a teoria da conspiração Essa que eu menos acredito Eu fico com uma outra teoria Ficar comendo animal silvestre sem procedência Uma hora vai dar merda Vocês pensam que tem zootecnista e veterinário Na cadeia de produção de carne? E pra quê? Não é só pra enfiar o braço todo No f*** da vaca na faculdade, não Lá na China eles comem de tudo Eles comem rato Comem inseto Comem pangolim Comem chinesa Por isso tem tanto chinês Afinal é sempre bom comer com o pauzinho, não? Os chineses aprenderam a comer de tudo O regime comunista matou mais de 50 milhões de pessoas de fome Por falta de alimento Ou seja, o regime obrigou o regime As pessoas ficam espantadas Porque lá comem cachorro Enquanto isso, aqui comem criança E ainda ganham abraço no Fantástico, né? Mas tem um porquê do pessoal comer cachorro lá Nos períodos de extrema fome O cão, como um animal doméstico Era a única possibilidade De reunir a família toda E fazer uma refeição Então ele tinha um significado Muito simbólico Até nessa questão da alimentação Você imagina aí Uma casa com 50 pessoas Todo mundo dividindo a refeição Caindo de boca ali Ia ser quase a casa da flor de lis A diferença é que mataram o cachorro em vez do pai Mas o importante é que essa vacina está trazendo esperança O presidente inventou aquela história lá Vai virar jacaré, tá ok? Mas eu acho que na verdade ele estava se preparando aí Para vacinar os filhos Principalmente o Carlos, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que Jacaré se defende com o rabo Aliás, jacaré no seco anda ou no seco atola? Me responde aí nos comentários E eu espero que você tenha gostado De mais esse humor com o roedor E se você não gostou Eu sinto muito mais péssimo Para que você faça como esse rato E não encha o meu saco Tchau pessoal Eu sou o biólogo Tomás Giroto E até a próxima!